Mulher Que importa se você agora Com outro homem dorme abraçada Porque também nos braços de outra Eu me aqueço todas madrugadas Joro por Deus Eu lhe desejo só felicidade Porque mulher no meu coração Não tem espaço pra guardar maldade Eu sei que no seu passado Eu fui um homem que você amou Você também foi a água Que me aceitou de amado Daqui pra frente é nova primavera As nossas vidas serão desiguais A primavera todo ano volta O nosso amor sei que não volta mais Joro por Deus Eu lhe desejo só felicidade Porque mulher no meu coração Não tem espaço pra guardar maldade Eu lhe desejo só felicidade 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 Eu lhe desejo melhor